Fala aí, meus amores! Estou aqui com vocês! Eu sou a Leita São Luiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, como vocês sabem, hoje eu voltei na escola. Então, hoje eu estou aqui para gravar como que vai ser o meu dia. Eu já acordei, já hidratei meu cabelo, minha mãe está fazendo o meu café da manhã. Então, é isso, gente. Eu quero passar o dia bem de boa, porque, gente, de verdade, eu estou estudando muito, 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 muito. E todo mundo nos meus comentários está falando assim, Letícia, não falta! Para de faltar, porque senão você pode reprovar. Gente, pode ficar tranquilo que eu estou estudando muito, só que tem uma matéria que eu não estou conseguindo muito estudar, que está muito difícil, muito difícil mesmo, que é matemática. Matemática, eu acho que todo mundo tem um pouco de matemática. Gente, de verdade, eu acho que eu nunca soube o básico da matemática, mas, enfim, estou zoando com vocês. Mas, enfim, gente, eu faltei hoje, porque hoje não tem aula de matemática, então eu faltei por isso, porque outras matérias, gente, estou de parabéns, parabéns mesmo, porque eu estou me mandando muito bem, está ligado, meu parceiro? Mas, enfim, gente, vou comer meu café da manhã, que minha mãe fez para mim, não sei o que ela fez hoje, falei para ela fazer uma coisa diferente, que eu quero fazer uma dietinha, pá, está ligado, né? Mas, enfim, gente, hoje o dia está muito, muito lindo, muito perfeito, já tomei banho, já escovi meus dentes, já fiz tudo já, só falta comer e já já acabei minha cérebro, porque hoje eu estou literalmente vírgula de férias. Mas, vou ver o que minha mãe está fazendo aqui. E aí, mãe, está fazendo o que hoje? Bom dia! Bom dia, primeiramente, né? Está fazendo o que hoje? Por quê? Aparecia ali na janela, né? Você levou susto. Está aqui, filha. O que é isso? Aquele rapidez que você gosta. Hum, bom, hein, gente? Eu amo, mas aqui está quente. Quentíssimo. Ai, está quente, não vou conseguir morder. Cuidado, é quente. Não pode estar quente. Vamos fazer dois, pode ser? Está a minha e para o céu? Não, eu os dois para o céu. Eu já comi. Está aí? Então, está bom, então. E aí, o que está sendo seu dia? Ah, está sendo gostoso, estou relaxando e tudo. Estou tendo um momento de... Ai, nossa, que bebeu. De paz, de paz. Eu acordei, já lavei louça. Você vai me ajudar a lavar o quintal, pelo menos? Eu, ao menos, ajudo. Ah, então, está bom. Só um pouquinho. Obrigada, eu vou ajudar. Mas eu vou ver aqui a minha série. Na verdade, eu estava vendo, né? Que é... Qual que é o nome desse filme, minha mãe, que eu comecei a ir ver ontem? Esse daí é o OC Estranha no Paraíso. O quê? OC Estranha no Paraíso. Gente, esse filme eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ah, meu Deus do céu. Esse filme, eu comecei a assistir ontem. É uma série. Ela é tia. Tem sete episódios. Tem muito, muito, muito. É uma temporada. Tem quatro de setoradas. Oi? Tem quatro. Tem quatro? Ah, não, está de boa. Mas... Mas você não vai assistir tudo isso? Não, hoje tudo não. É. Mas, gente, só essa série. Quem gosta? Menina, eu acho que é mais para menina que vai gostar. Essa série, ela é, tipo, muito patricinha. Muito Beverly Hills. É, estilo patricinha de Beverly Hills. Literalmente isso. É, é engraçadinha. Tipo, meninas malvadas. Mais ou menos esse estilo, sabe? Tipo, filme de patricinha mesmo. Tipo, eles estão viajando. Tipo, eles têm muito dinheiro. Tipo, biranazos. Todo mundo é. Aí tem um carinha. Enfim, é muito bom. Quem quiser assistir. Mas, enfim, bora ver aqui o filme. Porque, gente, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, tipo, é dois garotos também. Nessa parte, é dois garotos querendo conquistar a mesma menina. É um homão esse filme também. É, é muito legal. Calma, é que eu já estou ouvindo um... O que está? Mãe! O que está? O que está? Alguém está te ligando. Eu acho que o Léo... Não sei. O Léo está ligando? Eu acho que está. Não sei. Não sei também. Mas é o escrito do Mãe. Deixa eu abrir a porta. Deixa eu pegar a chave rápida. Vai? Mãe, é... Eu estou com fome. Pode fazer outro para mim? Olha, meu Deus do céu. Gente, juro. Eu não tenho entendido mais nada. Mãe, quem chegou? Mãe. Que isso? Olha que lindo. Que isso? Não está acreditando. Mãe. É para mim. É para você? É. Ai, meu Deus do céu. Eu só vou dizer onde vira a terceira. Essa agora. É para mim. Se o pai saber disso... Letícia. Vixe Maria. Eu não estou fazendo... Eu não estou... Fiori que eu não estou fazendo. Mentira. Eu nunca ganho fora. Não ganho, mas faz tempo. Ah, faz homem também. Acho que foi a última vez quando a gente ganhou essa casa. Que linda. Deixa eu ver. Olha. Mãe, quem será que te deu? Eu não sei. Que papelão aí. Sério, nossa. Nossa, que linda. Ai, eu estou ansiosa. Nossa, quem será que te deu, mãe? Chegando aí na ruína. Isso é para mim. Cara, eu estou em choque total, mano. Eu digo, mãe, será que é uma pessoa assim? Será que foi o pai? Será que foi o pai? Eu acho que foi o pai, mas se não for o pai... Ou pode ser um fã também, né, mãe? Mas como que ia descobrir o nosso endereço? Nossa, mas ela é muito linda. Deixa eu ver quem foi. Foi o Leon. Sério? Deixa eu ver. Mas foi o Leon, né? Pior que eu não sabia mesmo. Deixa eu ver. Ai, mãe. Mãe, eu te amo de montão. Leonardo Luiz. Quer ler para ele? Você não está gostando, né? Ai, que bonzinho. Não que você não seja. Ai, sim. Gente, tudo bem. O Leon está viajando, né? E nem podia falar tudo, mas... Ai, o Leon é muito... Nossa, eu estou ficando com dó, Daniela. Mas você gostou? Eu que te vendeu. Mentira. Ai, que lindo. Esse Leon é terrível. Eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele. Deixa eu ver a cartinha. Mãe, três pontinhos. Eu te amo de montão. Um colação. Leonardo Luiz. Mãe, será que ele não está atendendo? Ele não está atendendo. Na verdade, ele não está nem chamando, né? Então... Manda um monte para ele. Oi, filho. Ai, filho. Isso quer matar a mãe do coração, né? Nossa, eu tenho tanto orgulho de você, filha. Nem precisava fazer isso pelo que você faz por mim e pela sua família. De verdade. Você é uma menina muito abençoada. Te amo muito, viu? E eu te abençoei sempre. E eu estou sempre com você, porque o que der e vier. E obrigada pelas flores. Ai, eu te amo muito, 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 muito. Seu doido. Te amo, viu? Depois, quando você puder, você liga para a mãe. Te amo muito. Ai, ele está aguentando. Que bonitinho o abraço. Ai, meu Deus. Meu Deus. Você gostou, gente? Gostei. Vocês me surpreendem. Cada dia é mais só do Léo, assim. Eu só tenho orgulho dos meus filhos. Que bom, mãe. Ai, meu Deus. Ó, o joinha, o joinha, o joinha, o joinha, o joinha. E hoje, assim, não é meu aniversário. Eu não tenho uma data comemorativa, nada, né? Deu por nada. É um simples dia, normal, né? Ele deu por nada. É. Eu deixei da minha vontade. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, mãe, está bonitinha. Gostou? Você. Eu também. Eu estou tão... Sem ar, né? Sem ar, sem ir. Estou muito contente. Nossa. A Laura é um menino muito bonzinho, exemplar. Eu tenho um filho de ouro. E eu? Você também. E eu também. Ai, ai. Você, o Felipe. Léo. O pai. Amo todos vocês. E vocês só me surpreendem. A Letícia com as suas... Loucuras. Loucuras. Tem muita coisa que eu vejo nos comentários dos vídeos da Letícia que a Letícia não obedece, que não estuda, que não isso. Mas, gente, vocês não têm noção. A filha que eu tenho também. A Letícia, ela é surpreendente. Ela faz muita coisa pra agradar eu, o Alex, o Felipe. Né? Não está inscrito. É. Então, a Letícia é uma menina de ouro. E eu só tenho orgulho de você também. Oh, que bonitinho. Eu vou falar o que você faz também, porque você é... Ai, eu... Bonitinho. Tá? Eu até, do Felipe. Você é muito especial também. Você, o Felipe. Cada um com suas qualidades, seus defeitos. Né? Porque ninguém é perfeito. Eu também não sou. Né? Eu, com as minhas loucuras. Ai. Ai, que bonitinho. Meus filhos são tudo pra mim. Oh. Ai, eu também te amo. Meu Deus do céu. Que vídeo é esse, gente? Não, esse vídeo foi muito aleatório. Jura. Que isso. Ai, ai. Que gostoso, viu? Ai, ai, gente. De verdade, eu não esperava por isso que ela fez com a minha mãe. Ele também fez com a minha avó, que eu não esperava também. E eu achei muito bonito o que ele fez, sabe? Mas... É isso que eu fiquei muito feliz com a minha mãe. Tá feliz. Porque eu sou filha, né, gente? Eu gosto quando minha mãe tá assim, assim, sabe? Esse é o meu momento especial pra ela. E como ela tá viajando, tipo, minha mãe tá com muita saudade dele. Tipo, muita mesmo. Então, mãe, eu também te amo muito. Tipo, de montão mesmo. Isso é tudo pra mim. E é isso. Vou deixar, tipo, aqui. Vou ficar aqui. Agora eu vou entrar lá dentro. Vou ficar com ela, tudo. Mas, mãe, de verdade, eu te amo muito. Tô muito feliz. Tá muito feliz. E é isso, gente. Aproveite seus pais. Aproveite sua mãe. Aproveite seu pai. Me dá um abraço neles. Tipo, porque pode ser tarde, assim, sabe? Então, aproveite seu tempo com a sua família. Que vai ser a melhor coisa da sua vida, assim, sabe? Então, é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like. E é isso. Valeu. Falou e fui. Fui.